Olá companheiros, companheiras, a base metalúrgica, Barulhos, Arujá, Maricorã, Estado Isabel, que é o cabeça, vice-presidente do sindicato, quero aqui em nome do presidente Pereira e toda a diretoria, fazer aí uma convocação para o dia 18 de setembro, a partir das 18 horas, grande assembleia da categoria aqui na sede do sindicato, para a gente discutir com a base a montagem da pauta para iniciar a campanha salarial do DICI de 2015, um ano de dificuldade onde nós temos que mostrar mais união, força, garra e trabalho para que a gente possa renovar a nossa convenção coletiva com todas as clausas sociais e também buscar aí a nossa reposição salarial, que nós não podemos pagar por uma crise na indústria, que nós não fomos o culpado da crise. Então é importante a participação de todos, o Jornal Sindical já está na base e a gente conta com a presença de todos vocês. Até lá, um abraço. Lembrando que a sede fica na Rua Eves Simonsen, 202 Centro, Guarulhos.